Fala galera, beleza? Moro é o dinheiro na área, bora pra mais um fechamento diário, quinta-feira um mercadinho aí que parece que devolveu tudo que tinha, a gente vai direto aqui pro gráfico Se você não viu os vídeos do canal, não deixe de ver, vou deixar no primeiro comentário e claro, não tivemos votação lá na votação diária do fechamento, então não teremos ação nenhuma Lembrando que às 7 horas de hoje, daqui a pouco galera, eu vou estar lá no podcast do Tubarão da Bolsa, o Tubacast e entra no Telegram aqui no primeiro comentário que eu vou deixar lá o link Vai ser um fechamento diário um pouquinho mais acelerado na medida do possível, tá bom? Então nosso mini índice claramente numa tendência de queda, olha lá que bonitinha uma LTB no diário É claro que isso daqui fica difícil de ver na hora H, né? Você tem que tomar decisões e o ativo infelizmente rompeu os 120 mil e vem caindo No começo do dia foi maravilhoso, mas agora ele realmente indica a reversão que ele indicou, ele continua a reversão que ele indicou na segunda-feira e tá caindo Amanhã é sexta-feira, será que teremos uma sexta-fire? De olho nisso para nossa querida mini índice, nossa querida de Bovespa, né? E aí ela vem lá para as mínimas, negócio de uma azedada e final de reta aí no nosso querido Bolsa de Valores, nosso pregão da quinta-feira e azedou Não tem jeito, paciência, topos e fundos descendentes é o que tem para hoje Já o nosso mini dólar também continua numa queda, para vocês verem como nem sempre, tem uma correlação, tá bom? Deu uma despencada aqui, peguei cinco pontinhos numa venda que claramente daria para ter pego muito mais Mas claro, a ideia não é ficar pendurado em operações mais longas lá no Rasgando Dinheiro Se você não viu, corre lá, a gente zerou o loss da terça-feira e já tá com mais ganho, tá mais positivo no mês Lá com os nossos milzinhos do Rasgando Dinheiro, tá bom? E o nosso mini dólar deu aquela lateralizada pesada aqui no dia inteiro e agora rasgou mais para baixo Maravilha, mini dólar aí caindo, dando uma rasgadinha lá para o 5.46 Sempre que chega perto do recebimento do AdSense do YouTube, o dólar dá uma rasgada para baixo Lascado esse bichinho aí, tá? Mas dólar foi embora O IBR 13 na tela, não tá ruim não, hein? Para quem tá triste, lembre-se, o ativo tocou numa LTB lá na terça-feira Hoje abre com um gap de alta sensacional, busca 1.75, a gente comentou isso lá no grupo do Telegram E agora volta para o 1.70, que é uma região de resistência, que já foi usada como suporte no dia de hoje E volta novamente como suporte no dia de hoje A ideia é que ela sustente aí, falta mais 35 minutos para o leilão de fechamento E durante o leilão também Mas tudo pode acontecer ainda, só sei que hoje foi um belo dia para a nossa querida O IBR 13 Começando uma possível reversão, é claro que nada está ganhando, não temos bola de cristal Mas por enquanto, ela tá respeitando muito bem A LTBzinha aqui, ó, tocada como região de suporte A gente vem comentando isso desde março, que rompeu E por enquanto tá bonito Claro, deu uma devolvida junto com o mercado inteiro, natural Mas foi um belo dia para o IBR 13 aí, por enquanto ainda temos 3x3, 3x3, 64% de alta É o que tem para hoje Viva 13 na tela, 1,21% de queda 30,81 milhões de volume Ao contrário de uma UBR 13 Viva 13 continua rompendo uma LTA E buscando 20,43 Que comentamos isso lá na terça-feira também Olha lá que bonitinho Como ele usa o 20,43 como região de suporte, tá vendo? E aí ele tá numa LTBzinha de novo Então nós temos uma LTA rompida Uma LTB que ele desrompeu, né? Ele retornou a ela E a ideia é que volte a romper essa LTB, tá? 25,29 é logo ali E ele fez um movimento bem parecido com o nosso mini índice Só não rompeu agora no final da reta Mas já caiu bastante Já caiu bastante também Viva 13,1,21% de queda É o que tem para hoje aí Nossa querida Viva 13, tá bom? E o IRBR 13 na tela também Teve um dia muito animado Por conta do resultado mensal de fevereiro Mas agora já volto ali brigar na região do 6,34 Quem diria, hein, galera? 6,34 novamente sendo buscado como região de suporte IRB que tem um gráfico muito legal de operar Olha lá, buscou o 6,62 como resistência Usou o 6,43 como região de suporte durante o começo do dia E aí já buscou o 6,34 agora E tá dentro da zona do 6,34, 6,43 Esse é ruim? Não é ruim, poderia ser melhor? Poderia, lógico, poderia ter buscado 7 reais Mas temos um volume ok de quase 300 milhões O ativo volta ali para um fundo do 6,34 Pelo menos ganhou um patamar ali Deixou o 6,20, 6,11 para trás Que é essa região aqui embaixo Tá bom? Bonitinho Usou o LTA como suporte na terça-feira E seguiu numa alta no dia de hoje Rompeu o topo, fundo ascendente Por enquanto tá bonito Os candles estão negativos? Tão, mas por enquanto tá bonito A expectativa é ver o movimento de amanhã Que é uma sexta-feira, né? Mas IRB tem um case muito específico Pode ser até que suba com o mercado caindo Tá? Mas de resto, né? Ele acabou respeitando o mercado E já mostrou esses movimentos anteriormente Ali, né? Também no resultado mensal de janeiro Ele só sobe e cai, sobe e cai, sobe e cai Tá muito preso aí A galera sobe e desolve as ações Sobe e desolve as ações A galera, no caso os grandes players, tá? CL3 na tela, 5,21% E não é coincidência que foi lá buscar o 3,88 Olha lá, 3,88 no ponto E olha lá, mais coincidências durante o dia 3,79, 3,72, 3,65 Tudo marcadinho, bonitinho aqui no nosso gráfico da Cielo Eita, gráfico que ficou bonito também no dia de hoje E fora isso, ele deu um spike enorme de alta Depois de indicar o martelinho ali na terça-feira Ou seja, voltou a tocar o quê? A LTA Que foi rompida como resistência Ou seja, ainda não há motivos para comemorar Claro, se você já estava posicionado Com certeza você tem, né? Uma subida de 5,21% de alta Mas de olho no ativo aí Que ele pode agora vir corrigindo essa alta enorme De volta ali no 3,79, 3,72 Talvez no 3,65 Mas torcemos aí para esse 3,72 segurar o ativo Beleza? Belo dia para Cielo Na contramão do mercado Como eu sempre falo, Cielo é um case Que talvez, aí se você tiver uma graninha sobrando Vale a pena manter em carteira, tá bom? E aí também, agora que deu a spike de alta Ainda está barato Mas você perdeu um percentual legal aí Se você não comprou anteriormente, tá? Cogna na tela 1% de queda 154 milhões de volume E ela veio despencando um pouquinho hoje, hein? Voltou lá de novo Para o 3,95 E resistiu ali como região de suporte Está tocando naquela LTA Que a gente comentou lá na abertura Do Bom Dia de hoje Está bom também no fechamento diário Da terça-feira E ele volta a tocar numa LTA Esperamos que essa LTA sustente Volte a subir rompendo topos Rompendo ali o 4,47 O 4,55, etc Por enquanto Não temos esse movimento LTAzinha está aí Para ser respeitado Só podemos esperar Que ela será respeitada 1% de queda Não está tão ruim assim Mas poderia estar melhor Poderia estar positivo, né? 154 milhões de volume E teve uma tendência de queda O dia inteiro hoje Com suas devidas correções Claro, zigue-zague Renda variável varia Nega a Fisa na tela 1,69% de queda 23,39 milhões de volume E volta lá para o 4,67 Já era um movimento esperado Mas o que desanima O investidor de Gafis É que ela subiu novamente Para o 4,88 Depois de buscar o 4,67 Na terça-feira E voltou para o 4,67 de novo Teu até um spike aqui de baixa Deu aquela violinada Ou bear trap Vamos torcer Para que ela segure nesse 4,67 Mas eu acho que Gafis Já está meio que Certo, né? Que vai voltar a subir Já tocou na LTA Já subiu de novo Esperamos que não seja Um topo descendente Aqui para voltar a cair Está bom de olho Em Gafisa Sem novidades Gafisa ir corrigindo Junto com todo o mercado JHSF não poderia ser diferente Né, galera? JHSF animou legal Tinha fechado lá no 705 Tanto segunda Quanto terça-feira E agora veio rasgando Rompendo uma LTA Voltando abaixo De uma LTB E deixando o 705 Para trás Como resistência É para desanimar? Na minha opinião, não Eu acho que é uma correção Saudável aí do mercado O mercado inteiro Está fazendo esse movimento 29,41 milhões De volume 1,56% E no gráfico diário Você tem uma LTA Ainda sendo respeitada Ou seja Esse gráfico de 15 minutos Pode estar mostrando Um rompimento falso Que amanhã Segunda Terça Os próximos dias Vão nos apontar Se é ou não é Tá bom? JHSF Na tela E é o que a gente tem Para hoje Para o JHSF Sentar e esperar Romper o fundo Nossa A maioria dos ativos Fizeram isso Deram uma devolvida Olha lá Via Varijo Via Varijo subiu forte Deixou a gente sonhar Chegou a bater ali Uma máxima de 13 e quanto? 13 e 27 Galera E aí voltou tudo Brigou no 2,81 E afundou o barco Com seus 512 milhões Ganhos de volume Zerou os ganhos No dia de hoje Isso que abriu Com gap de alta Então quem entrou Comprando na abertura Agora está perdendo dinheiro 12,51 milhões Não 12,51 como suporte Lá atrás E aí galera Paciência Via Varijo Requer a paciência Dos investidores Se você não viu A notícia dos correios Lá no vídeo de Bom Dia Corre lá no vídeo De Bom Dia De notícias Dá uma olhada lá Tem uma notícia Bem legal de varejistas E ainda pode animar o mercado Tá bom? Magalu Pior ainda 1,85% de queda 379,15 milhões De volume E o ativo Está indo buscar lá O 2,109 Como a gente já imaginava Pode ser até que busca Ainda hoje Até o final do pregão Faltar só 11 centavos Tá bom? Mas Deu uma bela caída No gráfico diário Fica um candlezão Negativo aqui Que apesar Da tentativa De reversão No gráfico diário Com esse dojizinho Meio spinning top Ela sai rasgando lá Para o 2,109 Sem novidades Se via varejo Que estava boa Magalu estava no 0x0 Agora que via varejo zerou Magalu negativou Paciência Precisa de paciência Para investir Em Magalu Nos últimos tempos É que ela só vem caindo Atenção Galera da Magalu Não fiquem chateados Mas o 2,109 É logo ali Beleza? Bepan 4 Olha lá 5,18% De queda Afinal Tudo que sobe Uma hora corrige E nós tínhamos aqui Duas indicações De reversão No diário De Bepan 4 Não era bobagem Tanto que veio forte 5,18% 127 milhões de volume E aí o ativo Rompe o fundo Lá da terça-feira Que também foi região De briga aqui Lá na sexta E na segunda E está indo embora Faz um repique Aqui na mesma região Mais ou menos Ali na mesma zona E o 14,57% É logo ali Depois a gente tem O 13,66% 13,52% Alguns intervalos Aí no meio Também do caminho Lógico que não vai direto Mas bela correção Em Bepan 4 É o que eu falei Se você estava com lucro Não deveria ter deixado O lucro voltar Galera Bepan 4 Deu uma esticada Muito forte Nós sabemos É o que acontece Quando Geralmente acontece Não sempre Quando um ativo Estica muito Pois é Corrigiu forte Mais forte Que o mercado inteiro Hoje Essa Bepan 4 Ainda temos Uma tendência de alta Ainda temos Mas nada impede De continuar corrigindo Cuidado aí galera Da Bepan 4 Para não entregar Mais lucro Para o mercado Tá bom Pressão no comprador Agora Nos últimos 15 minutos Ali 30 na verdade Mas vamos falar De BBS3 Afinal como eu falei Será um fechamento Diário um pouquinho Mais rápido BBS3 também Entregou tudo Nossa senhora 471 milhões 473 agora Entrou um baita volume 1,33% De queda Tá bom E aí o ativo Volta para onde Para o 2968 Não é possível Galera Tá de brincadeira Esse BBS3 aí Esse gráfico Esse ponto mágico Do 2968 Que não larga a mão Desse BBS3 Até subiu Na terça-feira Animou legal Mas voltou Para o 2968 Paciência BBS3 Imagino que todos os bancos Deram uma corrigida legal Hoje 1,33% E o Bradescão também 1,03% Teve a bonificação De uma ação A cada 10 ações E agora ele está rompendo Uma região do 23 e 27 Que é uma região de acumulação Que vai até o 24,59 Nós temos um suporte Lá no 22,44 Claro que temos Algumas outras regiões Não marcadas Aqui no meio do gráfico E o ativo Está na escadinha de baixo Com topos e fundos Descendentes Sem novidades Aqui para BDC4 508 milhões de volume 0,99% de queda E os bancos Fazendo o mesmo movimento O todos eu imagino É normal Num dia de correção Numa quinta-feira Após feriado Nós esperaríamos Um movimento um pouquinho melhor Mas o mercado Decidiu cair Tá bom Eletrobras 0,79% 0,85% Agora de alta Abriu no leilão E caiu Abriu no 35,90% Realmente na resistência Do 35,89% E aí foi lá Foi lá onde? Foi brigar ali no 35,49% 35,31% Como região de suporte Não é coincidência Né galera? Aqui são candles De 15 minutos Acho que ficou aqui Horas batendo No 35,31% Por quê? Porque é um suportão E aí ele volta agora A superar o 35,49% Pelo menos ele está Um pouquinho positivo Com seus 90,53 milhões Teve notícia de Eletrobras Lá no vídeo de bom dia 10,14% Como região de suporte No ativo A gente marcou aqui 0,7% No diário Amanhã a gente vai descobrir Tá bom? Mas cuidado com o Neo Grid Porque o negócio está muito bonito Não viu? Para quem está em Neo Grid Bumbum na parede Sabesp na tela 0,83% de alta Buscou 43,10% Mais uma coincidência gráfica E aí fundos ascendentes E o dia positivo No dia de hoje Está de parabéns 0,87% De alta Tá bom? E aí o ativo Está indo lá buscar 43,10% de novo Nós só podemos imaginar Que é para romper Afinal nós temos Fundos ascendentes Padrões de candles Positivos no diário Tá bonita essa Sabesp Eu sei que eu estou na Sabesp Eu estou tranquilão De olho aonde? No 505 5101 Que é logo ali Tá bom? Então de olho em Sabesp Sanepar 1,69% de queda Mas também né galera Subiu tanto na terça-feira Tudo que sobe e corrige No gráfico diário Pode ser só uma correção Para no próximo candle diário O ativo sair subindo Sem parar De olho nisso 22,70% Logo ali como resistência E 21,81% Foi usado como resistência também Tanto na terça Quanto hoje Na quinta-feira Tá bom? Voltou para uma região De topos anteriores Aqui no ativo Sem novidades Tá bom? Também foi região de briga Se você trocar nos 5 minutos Você vai conseguir enxergar Isso maravilhosamente Também tem região lá atrás Tudo uma zona de suporte Sanepar aí corrigindo Não precisa ficar depressivo Não precisa ficar triste Não precisa se matar É foco no longo prazo Foco na recuperação Das tarifas ali Da Sanepar Tá bom? Igual 4 13,28% de alto Olha lá quem está subindo A parte de minério né? Deixou ali um gapzinho Para trás Passou longe de fechar Aqui a mínima do ativo Passou longe do 14,57% Que foi o fechamento Da terça-feira né? Ficou ali no 14,65% Se bem que o fechamento Aqui foi no aftermarket Se você pensar No 14,62% O fechamento original Chegou perto de fechar O gapzinho ali Muito bem 3,35% de alto No gráfico diário Um baita candle de força Depois de um candle aqui De continuação Na verdade Isso aqui não era reversão Usou o 14,41% como suporte E está indo embora Parabéns aí Para quem pegou O Gual 4 Só não vai deixar O lucro voltar Tá? Tenha metas e limites Cuidado Vale 3 Não seguiu Nossa Gual 4 Apesar do belo Rally de alta Ali que deu No meio do dia Olha lá que legal Ele abriu rasgando Mas ele até positivou Ele abriu com gap de alta Negativou Positivou Volta a negativar Agora com 1,86 bi 0,23% De queda Tá bom? E claro Com certeza moveu muito Nosso Ibovespa Porque a Vale É o maior ativo Do Ibovespa Hoje em dia Tá? E aí Volta ali Ficar perto Do 105,25 Já usou 105,25 Como região de suporte Hoje Com suas devidas Violinadas Se você olhar pra trás Faz até sentido Ali na região De resistência anterior Também é região de suporte Só traçar uma linha Você vai enxergar Olha lá que bonitinha Essa linha retinha E aí Vale 3 Tá mais um 0x0 Do que negativa Né galera Depois dessa força Que ela fez Para subir Ela corrige E capaz que ela feche Positiva ainda No dia de hoje Não do vídeo Do mercado Tá bom? Mas Vale 3 É grande responsável Por mover nosso Ibovespa Não ajudou muito Aí Durante o dia Teve ali O spike de alta Mas aí Deu uma parada Uma freada Ali Paciência Tá? Embraer na tela 0,8% Já chegou a negativar Né? Afinal ali O aftermarket Não O fechamento dela Lá na terça-feira Foi 15,08 A mínima dela Hoje foi 15,01 Chegou perto ali Da LTA de novo Mas hoje Claramente Aqui com fundos E topos ascendentes Pelo menos em referência Dos últimos topos Deixados na terça-feira Claro Tem o topão ali Atrás pra buscar Mas É um dia De recuperação Aí no gráfico diário Ela rompeu a LTA Mas essa LTA Tá meio distorcida Mesmo Deixa um 2x Depois de uma queda O ativo Parece estar querendo Fazer uma força Para reverter O movimento de queda Mas cuidado aí Que a Embraer Está realmente Muito esticada Uma correção Um pouquinho maior Não faria mal E não seria anormal Também O 13,32 É logo ali E o ativo Pode cair Mais um pouquinho Do que você imagina Tá bom Gol 4 Na tela 4,23% de alta E é o que eu falo galera Quem trabalha a posição Quem foca em longo prazo Vai ganhar dinheiro As aéreas Continuam sendo Boas opções Deixou um gap Gapsaço de alta E foi embora E agora sinceramente Eu acho difícil Esse gap ser fechado Tá bom Nós temos uma LTB rompida O 22,86 Usado muito como suporte Mas ele quis buscar Regiões de fundo Dos dias anteriores Sem novidades E o próprio dia de hoje Também Mas depois de tanta Volatilidade Gol 4 4,28% de alta Querendo romper O 23,22 Na contramão do mercado 238,64 milhões de volume Gol 4 Tá sensacional No candle diário Tá positivando forte E essa LTB Quando ele conseguir Confirmar o rompimento Dessa LTB O ativo vai embora Gol 4 Tá de parabéns A gente pode imaginar Que a azul 4 Também tá assim É claro Ela se move de maneira parecida Cada uma com suas peculiaridades Nossa azul 4 Até deixou uma LTA Do diário Aqui pra gente seguir No intraday LTB querendo ser rompida Também 3,71% de alta 253,46 milhões De volume E nossa azul 4 Ele foi buscar O 39,10% Agora a briga Na região do 38,79% Deixou a escadinha bonitinha As aéreas se movendo Em tudo igual Que andou positivo também E a expectativa De aéreas subindo novamente Tá aí Na próxima Próxima semana Eu quis dizer Que tá aí Esqueci a palavra Que ia usar agora O termo Mas enfim Tá logo aí Tá bom Porque a gente tem vacinação Começando a melhorar Nossa pandemia Nós podemos imaginar Que a azul 4 Gol 4 E as aéreas em geral Vão dar uma bela guinada Para o alto Tá bom A L3 Conseguiu dar uma respirada Olha lá 2,75% de alta 26,19 milhões De volume O 8,47 não foi tocado Mas o 8,06 Foi deixado pra trás Como região de suporte Olha que bonitinho Então será que é o retorno Da L3 Calma Não tem motivo Pra comemorar E desculpa Criar empolgação em vocês Mas preste atenção Se bobear Tem até uma outra LTB aqui Então cuidado O ativo ainda está Em tendência de baixa Pode ser apenas Um repique Pra continuar caindo Tá bom A gente já viu isso lá atrás Não duvide Do mercadinho 7,76 é logo ali E a L3 Apesar da respirada Eu não colocaria Minha mão no fogo Por esse ativo Pelo menos Rompeu topos anteriores Mas nós temos Vários outros topos A serem rompidos 26,19 milhões De volume Tá bom Semem 3 0,21% 47,22 Milhões de volume E o ativo Tá amarrado Nesse 9,70 Esse 9,70 Pra serem 3 É igual 29,68 Lá do banco do Brasil Tá bom E dessa vez Ele rompe pra baixo E usa como resistência O 9,70 47,26 milhões Como eu falei Um dia ok Para a serem 3 Vamos ser sinceros Aí poderia ser melhor Afinal abriu com Gapzão de alto Mas ele volta ali Caindo forte E fica só entre 0,10 0,31 0,20% Ou seja Mais ou menos Um dia neutro Para a serem 3 Tá bom HGTX3 3% de queda É óbvio Uma hora tem que cair O ativo subiu tanto Que agora ele engata Numa tendência de queda Aqui Topos e fundos Aqui descendentes Hoje não renova Fundo descendente Mas o topinho Se você olhar pra trás Tá descendente Então atenção Que amanhã Pode ser um dia De renovação De fundo descendente Na nossa HGTX3 71,27 milhões De volume E um dia De 3% de queda Pra quem segurou o lucro Agora seu lucro Está 3% menor Parabéns Mas paciência Foco no longo prazo HGTX Corrigindo junto Com o mercado Nada demais Nada absurdo Não tem nenhum padrão Aqui ainda Pra gente pensar Ele respeitou Até o fundo Do dia anterior Então não está Tão ruim assim Bif3 Na tela 0,28% De alta 10,84% Como região De suporte Topos descendentes Fundos ascendentes Bif3 Tá na briga Boa aí Lembrando Claro Que ela Pagou uma bonificação Mas dá pra traçar Aqui LTA LTB LTA Tá um pouquinho Mais consistente Afinal é pós Bonificação Então eu ficaria de olho Mais na LTA E eu diria que esse ativo Tem tudo para continuar Uma subida muito boa Para a região Do 11,89 11,90 Na verdade Como resistência Que é uma zona de acumulação Que vai até o 15,36 Atenção galera Da Bif3 Não perca as esperanças Ainda afinal o ativo Acabou de romper O 10,48 10,34 Nesse mês de abril E tem tudo para continuar subindo Claro Se você já está com lucro legal Bom Você já sabe né Marfrig 3 0,77% De alta Tá deixando um padrãozinho No diário de reversão E depois de tanto esticado assim Eu acho que vale a pena Ficar com atenção aí Nessa reversão De Marfrig 3 Tá bom 116 milhões Não deixe seu lucro voltar O ativo perde força Ele não corrige tanto No dia de hoje Na verdade ele lateralizou Com leve alta né Mas atenção que pode estar vindo Uma pancada em breve LTA ficou para trás LTA busca ativo Ou ativo busca LTA E nesse caso de distância Tão forte assim Eu diria que Marfrig Vai acabar buscando Essa LTA Nós temos os fundos Ali da terça-feira E hoje mesmo Para ficar de olho Que é ali na região Do 20,50 Por ali Tá bom De olho Nisso para Marfrig Tá bom Local Web A ação dos desesperados Aí que tá 2,19% de alta Num dia de queda Do Ibovespa E a galera Tá lamentando Aí galera Tem vídeo de Local Web Hoje aí Sobre a aquisição dela Não deixa de conferir E dar o like O ativo Quase buscou os 30 reais Chegou ali Na máxima Do 29,70 E 80 E 29,80 Na verdade Com bastante volatilidade Chamou o leilão de alto Chamou o leilão de baixo O ativo volta Para o 28,24 Como região de suporte Parece querer romper De fato Tem gente que acha Que vai zerar Os ganhos Mas não parece não Já falta o que? 13 minutos Para acabar o pregão 2,11% de alta 435 milhões de volume Os vendidos Ou os comprados Realizando Não sabemos A gente vai ver isso amanhã Nos aluguéis Claro que eu não espero Eu não acho Que teremos aumento de aluguéis Então eu diria Que nós temos aí Uma pressão de comprados Realizando suas posições E paciência Tá bom Então atenção nisso Para a Local Web Mas ainda assim 2,19% De alta Fique ligado amanhã No bom dia Que nós falaremos De Local Web De novo Sempre falamos A L3 na tela 2,1% A L3 não A Ambev A L3 já foi Ambev na tela Com um dia de muita volatilidade Usou o 15,68 Como suporte Usou o 16,10 Como resistência O 16 reais Também foi usado Como resistência Olha que dia volatil Para a Ambev E ainda assim 2% de alta Com 308 milhões De volume Eita diazinha Louco Para a Ambev Com certeza Quem trabalha Com stop Curtinho Operações mais agressivas Foi pego Nesses stop Teve bear trap Teve bull trap Teve tudo Aqui hoje Na Ambev Felizmente positiva E parece que ela não quer Voltar ali para o 15,68 Não Usou como suporte Está indo embora Eu já imagino Esses 16,10 Ficando para trás Como suporte Também nos próximos dias E nossa querida LTB finalmente Sendo buscada ali Nossa briga de LTB LTA A gente vai assistir Isso logo logo Aqui na Ambev Petrobras 0,21% Tudo que sobe Corrigiu na terça Corrigiu na própria Sexta-feira Segunda-feira E corrigiu hoje Aqui também Apesar do gap de alta Ela volta ali para a região Do 23,82 Recém marcado Aqui no gráfico Mas que faz muito sentido Claramente E aí agora volta a romper Ela usou ela Como resistência Volta rompendo Com um B de volume 0,17% de queda Paciência E Petrobras Parece perder força De alta Não animou Animou um pouquinho Com o Silvio Luna Mas Parece que a galera Está meio desconfiada Ainda em Dior e em Petrobras E o ativo Não consegue passar Do 25,35 Galera Paciência O ativo rompe Uma LTA De novo Na verdade ele usou Como resistência LTA E aí ele está Abaixo dela ainda Atenção Que pode voltar Para o 23,50 Já meio que fez Esse movimento No dia de hoje Faltou 15 centavos E o 22,87 É logo ali Não tem jeito Tá bom O Santos Brasil 3,35% 3,35% De alta E olha lá LTB LTB está lá Para te auxiliar LTB rompeu Spike de alta E maravilhosamente O ativo corrigiu Em regiões Que ele já tinha Precificado Como região de topo Usou como suporte Lateralizou Para corrigir Está lindo Aqui o Santos Brasil 8 reais É logo ali Se você comprou Aqui na baixa Parabéns Se você já estava Posicionado Parabéns Só não deixe o lucro Ser devorado Pelo mercado Tá bom Lucro bom É lucro no bolso Não esquece disso Tá bom O Santos Brasil 57,33 milhões Paciência E está sensacional Se você quiser Paciência Se você quiser Ver ele chegar Nos 8 reais Tá bom E eu acho Que chega sim Tá bom Acho que chega aí Muito em breve Nas próximas semanas Parabéns Para o Santos Brasil Na contramão Do mercado Tia S3 Que não para De cair 0,67% De queda 31,74 milhões De volume Tem uma LTB rompida Mas continua fazendo Fundos e topos Descendentes Até perguntaram Lá no grupo Do Telegram Peter O que aconteceu com o Tim? Aconteceu nada Exatamente Não aconteceu nada A gente tem 5G O imóvel Fiber Co Da Tia S3 Tem um monte de coisa Para acontecer Por enquanto Não aconteceu nada E a gente depende De acontecimentos O mercado Não irá precificar Alguma coisa Que não aconteceu Tá bom Ah Mas e a expectativa Exatamente A expectativa Vai se dar Quando as coisas Ficarem um pouquinho Mais palpáveis Por enquanto não está A gente não sabe Muito bem Como é que vai rolar Mas eu fico Com o Telecom Na carteira Tranquilamente Inclusive Hoje Provavelmente Hoje ou amanhã Receberemos um novo aporte Da carteira pública E capaz que eu pegue Mais um aportezinho Aqui em Tim S3 Beleza? V23 Claro que não é recomendação De nada V23 Cada uma com o seu tamanho Cada uma com a sua dominância De seu market share Mas o movimento gráfico Está o mesmo Telecom Paciência Tem que ter paciência VEG3 na tela Nós temos uma VEG3 Aqui nos 15 minutos Que volta ali Para o 7305 0,72% de queda 371,51 milhões de volume Usou o 7497 Como região de resistência 7305 como região de suporte E o ativo tem uma LTA Ali para buscar É isso mesmo? Deixa eu ver aqui se ele corrige Eita Me deixou haver navios agora Deixa eu ver aqui Essa LTA Não Está longe Aquela LTA que ajusta Eu vi a mesma coisa no Bom Dia Mas enfim No gráfico diário Ele não está muito bonito 7305 A gente até comentou sobre isso Lá no Bom Dia Salvo engano E aí o ativo está caindo Está voltando a cair Um pouquinho mais forte Do que gostaríamos Se esse 7305 for rompido Cuidado hein galera Bumbum na parede Para a VEG3 Que ela deu uma animada Mas já dá uma desanimada novamente Quem comprou aqui no 7305 Já tem o lucro zerado aí praticamente Então paciência agora hein Carrefour 2,88% Volta para uma LTB Como região de suporte É claro que ele quer voltar Abaixo dessa LTB Abre com gap E dá uma rasgada Hoje para baixo O rompeu 22,65 ali Que é uma região que ele achou Defesa compradora Não aguentou Rompeu Volta para a LTB Mais uma coincidência milagrosa gráfica E o ativo aí está despencando E cuidado galera da Carrefour Não vai deixar o gráfico aí não O ativo É Tomar o lucro de você Belo dia de queda aí para a Carrefour Quase 3% de queda E o 21,50 é logo a linha Ele está deixando aí um engolfo feio no diário Eu tomaria cuidado com esse ativo aqui Não ficaria posicionado nele para falar a verdade Tá Show 3 na tela Deu um show hoje 1,24% de alta O gráfico diário indica força compradora Não chegou a pegar no 411 Mas buscou o 410 Bastante defesa no 410 Provavelmente a galera querendo sair do ativo E o 411 é logo ali Rompeu o 411 507 é logo ali Rompeu o 507 674 é logo ali Não duvide do mercado Show 3 é famosa por dar gaps de alta Gaps não Spikes de alta Até porque ela tem baixíssimo volume Mas ultimamente ela move mais de 1 milhão por dia Está sensacional Tá bom? Então o fechamento de diário vai ficando por aqui Não esqueça Daqui a pouco estarei online Lá com o Tubarão da Bolsa Do Tubacast Que vai ser um podcast 7 da noite Vou mandar o link lá no Telegram Não esquece Tá bom? 120 mil ali Rompido infelizmente E amanhã a gente vai pra sexta Fire Será? Deixa o like, se inscreve e compartilha Me segue no Instagram E também entre no Telegram Instagram Amor é o dinheiro oficial Tamo junto